Eu sou o número lindo da sua cor, meu velho é te ouvir de novo Eu sou o vinte grande, um canto publicado, perdendo apaixonado Tô a vida muito assim, um menino que já sabe o que quer Você é uma paixão tão insensata, esse nome tão insensata, que torna o seu coração Você é uma paixão que incomoda, nossa coragem mora, minha missão Eu sou o número lindo de amação, meu Deus de mim, meu amor Salva meu coração, salva meu coração Ah, esse amor, vem dar o teu peito, vem que ver é o sabor que eu te espero Vem que vem com a conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já me compaixou uma vez uma vida Fantasia que nunca me estive Te ama, Senhor 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 Te ama, Senhor